As seccionais da Ordem dos Advogados estão analisando a situação dos cursos de direito em todo o país. Só em Alagoas existem 16 instituições de ensino superior que formam uma média anual de mais de mil bacharéis em direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, realizou na última semana uma audiência pública para discutir a qualidade dos cursos de direito no Brasil. O debate faz parte de uma série de audiências que está sendo realizada em todo o país. A proposta é elaborar sugestões ao MEC para fixação de normas regulatórias e supervisão do ensino jurídico. A OAB, enquanto uma entidade que representa os anseios sociais, não poderia ser diferente. A gente está extremamente preocupada com o aspecto do ensino jurídico e não só no aspecto do ensino jurídico, mas no aspecto educacional como um todo. Porque nós não conseguiríamos bons universitários se nós não tivermos também uma educação de base consolidada. Estudante do nono período de direito de uma faculdade de Maceió, a estagiária da primeira vara cível da capital, Francia Stefani Sobreira, afirma que o interesse pelo mundo jurídico começou ainda na infância. Na faculdade, a estudante teve a realização que esperava com o curso, mas o conhecimento prático só foi adquirido durante o estágio. Eu tive a oportunidade de passar na seleção de estágio da ESMAL, estou aqui no fórum, e foi uma questão importante para contextualizar o aprendizado da sala de aula com a prática. Porque a sala de aula não mostra a realidade do mundo jurídico. E o estágio me auxiliou bastante para isso e fez com que complementasse os estudos. De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 120.951 pessoas prestaram exame da ordem em todo o país. Desse total, 33.965 inscritos obtiveram êxito, o que significa um percentual de 28% de aprovação nesta última edição. Em Alagoas, o número de inscritos foi de 1.666. 563 pessoas foram aprovadas. Com esses números, o Estado conseguiu um índice de aprovação de 33%, maior que a média nacional. Atualmente, em Alagoas, 16 instituições de ensino que oferecem curso de direito e disponibilizam ao todo 3.030 vagas. Na visão do presidente do Tribunal de Justiça, o direito é uma ciência social e deve ser adaptada para atender os anseios da sociedade. O magistrado acredita que a maior fiscalização dos cursos ofertados pode melhorar a qualidade do ensino jurídico. No Estado de Alagoas, hoje, nós contamos com quase duas dezenas de cursos de direito. Isso é uma coisa que precisa ser olhado, precisa saber se existe mercado, principalmente mercado profissional, para esses alunos que saem desse curso, para que a formatura não se transforme de uma grande festa em uma grande frustração. O novo parâmetro que está sendo discutido para o curso de direito é resultado de uma parceria firmada entre a OAB e o MEC para reformular o marco regulatório do ensino jurídico. Para a França e Stephanie, a mudança tem que ir além do índice de aprovação nos exames da ordem, garantindo a formação de bons profissionais. O principal objetivo da maioria das faculdades é realmente esse, questão numérica. Ah, vamos formar 50 alunos e queremos que os 50 passem no exame da ordem. Mas é o que não acontece, porque muitas faculdades não auxiliam bem esses alunos para que atinjam esse objetivo, que é passar no exame da ordem. Obrigado. 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 Obrigado.